Já começou? Eu falei bem que ia demorar para iniciar mesmo. Eu falei bem que eu estou com a cabeça, e deixei ai mãos. Eu vou passar por aí, eu vou ficar com a cabeça. Eu vou fazer sem as coisas que ficam em casa. Eu vou parar para gravar mesmo. E eu vou também perder. Eu vou fazer fotografia. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui e eu vou fazer tudo. Eu vou fazer isso aqui. Amém. 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 Amém.